Vamos dar um pulo agora até na capital, Campo Grande, onde está a repórter Glória Maria, direto dos estúdios da CBN, Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN. Muito bom dia, dona Glória Maria, e os destaques dessa manhã de sexta-feira aí na capital. Bom dia, Israel, bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Israel, hoje eu vou falar sobre o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO. O FCO ainda tem linhas de crédito disponíveis para pessoas jurídicas que desejam começar a ampliar ou modernizar os seus empreendimentos. Do orçamento de 1,1 bilhão disponibilizado no início do ano, 379 milhões ainda estão disponíveis. Empresários dos setores industrial, infraestrutura, turismo, comércio, serviços e ciência podem ter acesso às linhas de crédito. Os interessados devem procurar os seus respectivos bancos para apresentar as propostas de até R$ 500 mil e aí mostram o projeto e tudo mais para ver se aprovam. E para os valores maiores, o Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis do FCO devem ser consultados. As contratações de financiamentos do FCO empresarial, tanto na modalidade pós-fixada quanto na pré-fixada, tem taxas de juros que variam aí entre 9% e 15%, Israel. Legenda Adriana Zanotto